E os servidores da Polícia Rodoviária Federal já podem respirar tranquilos. Isso porque um convênio entre o Governo de Minas e o Governo Federal garantiu a permanência da Delegacia Regional da PRF aqui em Patos de Minas e também em Uberlândia. Vamos explicar um pouco melhor essa história para os ouvintes da Jovem Pampatos. A BR-365, no trecho entre Patos de Minas e Uberlândia, foi estadualizada. O que isso quer dizer? A responsabilidade passou a ser do Governo do Estado de Minas Gerais. Com isso, os servidores da Delegacia Regional da PRF em Uberlândia e em Patos de Minas temiam que, por conta deste convênio, os responsáveis pelo trecho passariam a ser a Polícia Militar Rodoviária Estadual. E desde março deste ano, os servidores da unidade estão preocupados. Inclusive, os representantes aqui de Patos de Minas participaram de uma reunião na Câmara Municipal e expuseram os detalhes deste novo convênio que poderia, de alguma forma, prejudicar os servidores com a saída da Delegacia Regional da PRF aqui em Patos de Minas. Entretanto, no final de semana, a Jovem Pampatos obteve acesso aos documentos que falam que agora está garantida a permanência da Polícia Rodoviária Federal aqui em Patos de Minas por meio de um convênio firmado com o Governo do Estado e a União, ou seja, o Governo Federal. Portanto, a Delegacia de Polícia Federal aqui em Patos de Minas, ou melhor dizendo, da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, vai permanecer aqui na nossa cidade com os mesmos servidores. E, claro, eventualmente pode sim contar com o apoio da Polícia Militar Rodoviária Estadual, mas a responsabilidade pelo trecho da BR-365 entre Patos de Minas e Uberlândia segue sendo da Polícia Rodoviária Federal. Em termos de fiscalização, é, obviamente, disso que nós estamos falando. E a Delegacia Regional da PRF aqui em Patos de Minas, vale destacar, é uma das maiores do Estado e talvez até do Brasil em termos de apreensão de drogas e combate à criminalidade. Você, inclusive, já deve ter se lembrado, ouvintes e espectadores da Jovem Pan Patos, de alguma oportunidade em que a PRF apreendeu drogas, prendeu suspeitos e outras pessoas que estavam envolvidas com o crime aqui em Patos de Minas e também na região. Portanto, uma Delegacia competente, uma Delegacia que fez um bom trabalho e faz um bom trabalho aqui em Patos de Minas e que vai permanecer na nossa região. Agora, o convênio entre o Estado e a União precisa ser homologado pelo Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pela administração da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal permanece em Patos de Minas. Reportagem de Flávio Souza.